Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Eu estou trazendo mais um vídeo de reação para vocês, beleza? Adoro! Ok, qual é a pegadinha? É do canal... Cara, eu não conheço esse canal também. É um canal chamado Pompano, eu acho que é assim. Bom, vocês me pediram pra ver esse vídeo. Parece que é um jogo, isso. Parece que é Crimson Desert. Ah, sei lá. Enfim, tá aqui no título dele. Bom, bora ver aquele mesmo esquema de cena pra vocês verem as minhas reações e entenderem o que se trata, beleza? Com certeza! Alô, deixa o seu like bem esperto pra ajudar o negão. Se inscreva no canal, ative o sininho. Se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Reites, a poderosa Black Shark está aqui. Para vocês beijarem à vontade, continuem aí sentadinhos me dando visualizações e você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com um tubarão. Sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react. E é claro, depois orienta. Valeu! Alexandre Magriandr Antes de começar o vídeo, eu quero pedir desculpas aí pra você porque é bem provável que vocês vão perceber que tem um chiado, chato pra cacete no vídeo, tá ligado? E tem alguns vídeos ainda aí, pelo menos uns três, que ainda vou postar que tá acontecendo isso, tá bom? Então, me perdoa, eu tô tentando resolver isso daí. Eu acho que eu já até resolvi em alguns vídeos, mas eu já comprei uma paradinha aí pra poder melhorar essa questão, valeu? De qualquer forma, me desculpa aí e bora pro vídeo. Olha essas nuvens. Essa paisagem verde com uma montanha gigante no fundo. Esse pôr do sol. Finalmente chegou a DLC da época medieval pro Flight Simulator. Nossa! Que só conseguiram depois de estudarem os mapas feitos durante as navegações. Mas espera, o que que é isso? Castelos? Reis? A caçada selvagem? É da Witcher 4? Os caras tão de preto e na neve. Claramente, é um jogo da Patrulha da Noite de Game of Thrones. Tá aparecendo ela. Então, é Ghost of Tsushima. Dark Souls. Uncharted. Tomb Raider. Assassin's Creed. Tech Demo da Unreal 5. Unreal 4. Mas que porra de jogo é esse? Exatamente. Esse jogo é um absurdo. Meu Deus do céu. Olha esses gráficos. Essa jogabilidade. Olha esse dragão. Quem tá desenvolvendo essa porra? Ok, segura. A desenvolvedora por trás de Crimson Desert te chama Pearl Abyss. Uma empresa coreana que... A do sul ou do norte? Ok, quantos gordinhos dono da bola, que é o país inteiro, você tá vendo nesse jogo? O que que você acha? Uma empresa sul-coreana que alcançou os bilhões com o MMO Black Desert. Mas não se desesperem ainda, porque tudo o que foi mostrado desse jogo grita que ele é o grande RPG de mundo aberto que a gente tanto queria. Não, que a gente tanto precisava. É, porque o Fallout 4, 76, o Mass Effect Andromeda, o Kingdom Come, e o Cyberpunk prometeram ser um novo The Witcher do seu momento. Aumentando a barra do que os RPGs deveriam ser. Mas não fizeram. E até agora a gente tá esperando por esse ambicioso RPG simplesmente existir. E parece estranho, né, o próximo grande RPG vir assim do nada de uma empresa coreana de MMO. Quer dizer, tudo nesses trailers parece tão fantástico, um pouco fantástico demais, que precisa ter uma pegadinha aí. A gente saiu pesquisando tudo sobre o jogo. E em todos esses lugares não tinha praticamente nenhuma resposta. As perguntas que fizeram em entrevistas com os devs do jogo, eram respondidas de uma forma que nenhuma resposta era dada. Não só isso, mas existem alguns sinais preocupantes aí. A gente sabe que vão ter elementos de MMO nessa mistura, mas o quão presente no seu design eles vão ser? Outra, os gráficos são incríveis, sem dúvida, mas também metade do trailer é uma apresentação do PowerPoint. E isso o quê? Usando duas, três mil e noventa? Agora vem a maior pergunta. Por que uma empresa que ganhou 1.7 bilhões de dólares com um MMO mudaria pra um RPG que dificilmente tem esse potencial? Bom, se a gente for acreditar na palavra deles, é porque eles querem fazer um jogo que ganhe o prêmio de melhor jogo do ano. E fazer o próximo The Witcher 3 é uma maneira bem segura de chegar lá. E qualquer imagem de screenshots ou dos próprios trailers faz a gente perceber como os gráficos desse jogo estão em outro patamar. É tudo muito vivo. As cidades e castelos, as montanhas e os desertos parecem seguir a escala da vida real. É tudo tão grandioso. E também um dos dois trailers foi focado na história. Você é esse cara do norte, o líder de um grupo de mercenários, o que é uma bela desculpa pra te colocar em todo tipo de situação. Uma hora você tá ajudando a guarda da cidade com esse gigante que tomou conta de uma casa. Na outra você tá lutando contra a atração principal de uma festa nobre que deu errado. E claro, é um trailer, mas ele mostrou não só uma qualidade em animação e expressões, mas uma variação de cenário, dinâmica e tom nas suas cenas que é difícil de se encontrar em um grande RPG como esse. Quanto ao combate, ele tem de tudo um pouco. Pode lutar com espada, machado, arco e flecha, pistola. Tá. Tem também a mecânica da furtividade. Furtividade é o c******. Fala a palavra. Tem também a mecânica de stealth. Tem golpes de taekwondo e de luta livre. Tá vendo esse cara aí? Você sabe o nome dele? Olha. And his name is John Cena! E em quem você vai dar a porrada? Claro, tem os soldadinhos de sempre, mas eles mostram gigantes, deuses, orques, polvos, serpentes, homens ratos, homens cervos. Como um bom mundo aberto, ele te dá não só uma grande quantidade de coisas pra fazer, mas uma variedade nessas coisas também. Dungeons pra explorar. E você pode montar num dragão. Puzzles pra serem solucionados. Você pode montar num dragão. Minigames pra te distrair. E você pode montar num dragão. E você pode montar em um dragão. Mas infelizmente, isso não é um filme da Disney pra ser tudo tão perfeito. Tem que ter alguma coisa aí. Tem que ter uma pegadinha. Será? Porque tem muita coisa aqui que não faz sentido. Olha, não é nenhum segredo que um jogo como The Witcher 3 não dá tantas oportunidades de ganhar dinheiro como Black Desert. Com uma microtransação a cada dois pixels. Mais aquele elemento competitivo que te incentiva a comprar aquela vantagem em um jogo multiplayer. Encontramos uma entrevista de alguns dos desenvolvedores com uma mídia coreana. Nela, eles deram pra gente muito mais informação. Inclusive o fato do jogo ser mais focado no single player. Mas com elementos de MMO. Só que diferente dos que já tem nos tradicionais. Mas mesmo assim, eles não quiseram especificar nada. Gente, só pra deixar claro, todas essas siglas que ele tá falando da MMO, sei lá. Essas paradas assim eu não entendo, tá? Pra mim é novo essa questão desses jogos de RPG. Então tem muita coisa que ele tá falando aqui que eu tô meio que boiando, mas eu tô entendendo a proposta do vídeo. Tá? Mas essas siglas aí que ele falou, mano, tô por fora. Se você quiser deixar nos comentários depois o que é, mas enfim. E então vamos atrás de mais informações. O que fez a gente explorar os confins da internet. Pessoal da live aí também. A página 2 do Google. E aqui entra algo curioso. Assim que foi anunciado que a revelação do seu gameplay ia acontecer durante o The Game Awards. As ações da Pearl Abyss subiram e muito. Então tem algo aí que esses investidores sacaram. Uma empresa que fez a sua fortuna dominando o mercado oriental. E agora decide focar o seu marketing em uma premiação com um público ainda majoritariamente ocidental. Só pode significar uma coisa. Eles querem dominar a outra metade do planeta. O ocidente. E não existe uma forma mais eficaz do que ver o que esse público gosta. Vendendo exatamente essa ideia em seus trailers e entrevistas. A ideia do próximo grande RPG. Um novo The Witcher 3. Mas claro, o objetivo final ainda é trazer toneladas de dinheiro pra casa com a parte do do MMO. E essa é a pegadinha. Pra eles vai ser como vender um livro que acaba de ser single player. Mas quando tu abre tá cheio de microtransação e multiplayer. Ou é um copo meio cheio. E a intenção é criar uma experiência single player, sólida e só quando você tiver imerso no jogo, é que esse seu outro lado vai aparecer. E sinceramente, eu não vejo um mundo em que o single player tenha uma história com início, meio e fim. E o multiplayer é só um modo a parte. Eu duvido muito disso. O que é algo triste, porque esse parece sim um jogo fantástico. E eu realmente espero que a gente esteja errado. Mas é aquilo. O que a gente realmente quer é aquele próximo grande RPG que mude o jeito que os RPGs são vistos. É o que o Cyberpunk e tantos outros prometeram ser. E é o que o The Witcher 3 foi. Mas eu não sei, talvez não faça mais sentido fazer um The Witcher 3. Talvez a pegadinha é que sempre tem uma pegadinha. Interessante. Rapaz, de uma coisa eu tenho incerteza, mano. Eu achei super impressionante essa imagem desse jogo, cara. Por isso é um The Witcher 3. Não sei se eu estou pronunciando certo. Meu amigo, que coisa absurdamente linda. Mas, né? É de se suspeitar, né? É de se suspeitar. Eu estava realmente ouvindo esse negócio de Cyberpunk. Que todo mundo estava falando desse jogo na época que lançou. Meu amigo, fã, todo mundo falando mesmo. Até eu fiquei com vontade de jogar. Mas depois que eu vi o Toddynho falando sobre o mesmo, fazendo uma comparação de GTA, o antigo, para esse Cyberpunk, eu meio que brochei na hora. Fiquei, caraca, é isso? Esse jogo aí? Fala sério, mano. Um jogo antigo consegue ser mais complexo e completo do que um jogo atual que eles estavam querendo fazer para chamar a nossa sensação. E esse daí parece ser um desse tipo, mas tomara que não seja com pegadinha, né? Porque realmente vai ser muito da hora, cara, se for desse nível aí. Caraca, mano, eu estou impressionado com as imagens que eu vi. Eu não sabia se eu prestava atenção no que o cara estava falando, que também é um cara muito bem versátil nas palavras também, na explicação. Mas ao mesmo tempo eu tinha horas ali que eu estava meio que focado nas coisas que estavam acontecendo na imagem de tão brabo que era, mano. O que é isso? É desse nível aí que a gente quer jogos. Mesmo que eu não venha nunca jogar esses jogos por falta de condição financeira para ter um computador decente que dê esses jogos para poder jogar com vocês. Mas é esses jogos que nós queremos. Enfim, hipocrisia. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. O link desse vídeo estará na descrição. E eu vou fazer o que eu sempre faço. Bom, vou me inscrever no canal. Primeiro deixando meu like. Me inscrever no canal do cara aqui, dando aquele apoio. Eu gostei aqui da forma que ele explicava, da forma da apresentação dele. Foi muito da hora. Gostei. Tá de parabéns aí. Pão, pano. Beleza. Quero agradecer também a todos que são membros do canal. É claro, agradecer a todo mundo no geral que vocês compõem esse canal. Se não fossem todos os inscritos que estão aqui, não existiria esse canal. Eu não estaria aqui passando esse tempo com vocês, me divertindo com vocês, tá bom? Mas eu quero deixar um agradecimento especial também para você que é membro. Vocês têm me ajudado um pouco mais diretamente aí. Vocês não sabem como têm me dado ânimo para continuar esse trabalho. Muito obrigado mesmo. De coração agradeço para vocês. Tamo junto e sucesso para vocês. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Só aguardem mais vídeos do Agente Negão. Até a próxima. E valeu. Se inscreve no canal do Negão. É o melhor que você faz. A espada dele é forte demais. Aleixandri e Mariana. AAAAAAAA